No último domingo, dia 19 de junho, a cantora Joelma teve uma apresentação na cidade de Madeiros Neto, na Bahia. Porém, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer no decorrer do show. Mas antes de mais detalhes, por favor, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. É um gesto simples que faz toda a diferença para nós. Vamos à notícia! Durante a sua apresentação, a grande cantora paraense se desequilibrou, escorregue e acabou caindo, ficando com as pernas para cima. No entanto, Joelma não deixou isso abalar o seu momento e simplesmente continuou cantando, levantando logo em seguida. Com uma reação bem-humorada, a rainha ainda brincou com o fato depois. Esperamos que isso não aconteça novamente. Obrigado. 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 Obrigado.